Olá, você que está me vendo, você já ouviu falar em revisão criminal? Já ouviu falar? Então, antes que eu explique, curta aí, compartilhe alguns dos seus parentes, amigos, conhecidos, podem estar precisando dessa informação. Vamos lá. Então, quando o processo criminal se encerra, que nós chamamos de trânsito injulgado, ou seja, não cabe mais recurso, há dois mecanismos. O primeiro, há de as corpos. O segundo, há uma ação de revisão criminal. Essa ação de revisão criminal está prevista no artigo 621 do Código de Processo Penal. Pode-se reabrir o caso, preenchendo alguns requisitos, inclusive processos julgados pelo Tribunal do Júri. Porque na apelação do Tribunal do Júri, não se pode pedir a absolvição. Mas, na revisão criminal, pode pedir a absolvição em caso de Tribunal do Júri. Mas, para isso, precisa-se de alguns requisitos, que são eles. A revisão criminal está prevista no artigo 621, que diz A revisão dos processos síndicos será admitida, inciso 1, quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou a evidências dos autos. 2, quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou depoimentos comprovadamente falsos. E o 3, quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstâncias que determinem ou autorizem a diminuição especial da pena. Pois bem, como você viu aí, é possível, sim, reabrir o caso, preenchendo alguns requisitos. Um dos requisitos que se diz é a prova nova. Por exemplo, uma testemunha que não foi ouvida no processo penal. E essa testemunha pode, sim, trazer à luz a inocência do acusado. Também, outro fator que pode ser utilizado é uma perícia feita por um assistente técnico particular. Um ponto que o laudo não foi discutido durante a ação penal. Então, um perito particular, um perito forense, pode trazer à luz esta verdade e, através dessa verdade, ser processado novamente. Isto em graus recursais. Se o processo transitou em julgado, ou seja, não cabe mais recurso em primeiro grau, então a competência é o Tribunal de Justiça do Estado. Se foi no STJ, é no STJ. Se no STF, é no STF. Pois bem, o que é que eu não posso discutir em revisão criminal? O que já foi discutido em apelação. Por exemplo, foi discutido já a questão de dosimetria da pena. A pena, o defensor entendeu, exacerbada. Na apelação, ele não pode, ele já discutiu. Na revisão criminal, já não pode mais discutir isto. Salvo, se houver algum fato novo, que possa, eventualmente, ser discutido. Se, porventura, a lei se tornou mais beneste, também pode-se discutir essa questão. Então, revisão criminal, de uma forma bem simplificada, é isto. Tá bom? Se inscreva no canal, compartilhe. Pode ser que alguém esteja precisando dessa informação. E, então, essa pessoa irá constituir um advogado para entrar nessa ação competente. Tá ok? Obrigado e até o próximo vídeo.